Como surgiram os Balrogs? O que era o demônio de fogo que derrubou Gandalf da ponte de Khazadun em Moria? As origens são bem antigas. Vamos ver um pouco sobre esses seres da Terra-média. Fica comigo até o final desse vídeo. Bem no início da Terra-média, antes mesmo da Era das Árvores, Melkor atraiu a si muitos espíritos dos Maiar, os Ainurki também foram criados por Ilúvatar, e esses passaram a segui-lo e servi-lo. Eles foram atraídos nos dias de esplendor de Melkor e permaneceram seus vassalos em sua escuridão. Antes de Melkor derrubar os primeiros luseiros, as lâmpadas Iluin e Ormal, esses espíritos já os serviam de espiões, e lhe falavam tudo o que seus irmãos, os Valar, faziam em Arda. Há muitos desses espíritos, ele corrompeu com mentiras e dádivas traiçoeiras. Horrendos entre esses espíritos eram os Valar Alcar, os flagelos de fogo que na Terra-média eram chamados de Balrogs, demônios de terror. A palavra Balrog significa demônio de poder em Sindarin. A forma em Quênia é Valar Alcor. Então os Balrogs eram espíritos da Ordem dos Maiar, tal qual Sauron, Gandalf e os magos, Melian, Ossi e Yunin, e o arauto de Manwe, Eonwe. Após a queda das lâmpadas, Melkor reuniu à sua volta em Utumno esses espíritos e deu a eles a forma dos Balrogs, prendendo-os em um corpo envolto em um manto de escuridão, e eles se tornaram mais semelhantes a Melkor em sua corrupção, e seus corações eram de fogo, e o terror seguia diante deles, e tinham açoites de chama. Os Balrogs permaneciam escondidos nas cavernas de Utumno, e quando os Valar vieram contra Melkor pela primeira vez, eles fugiram para as profundezas longínquas sob os salões de Angband e seus porões, e lá permaneceram por eras, aguardando o retorno de seu senhor. Quando Morgoth e Ungoliant escaparam de Valinor eras depois com as Silmarios, depois que Ungoliant ameaçou Morgoth, seu grito foi ouvido por eles em Angband. Então os Balrogs saíram de seu esconderijo e viajaram para Lamoth, como uma tempestade de fogo, Com seus chicotes, eles destruíram as teias de Ungoliant, e a afugentaram, e salvaram seu mestre Melkor. Os Balrogs foram encontrados pela primeira vez pelos elfos durante Adagor Nuin Gileath, a Batalha Sob as Estrelas, antes do início da Primeira Era. Após a vitória dos elfos Noldorin sobre as forças de Morgoth, após terem chegado no norte de Beleriand, o Lord Elfo Fëanor, em sua ira contra o inimigo, não queria parar o ataque, e assim ele avançou em direção a Angband, mas ele nada sabia sobre aquela fortaleza, ou da grande força de defesa de Morgoth, e assim os Balrogs vieram contra ele. Ali, Fëanor foi cercado, e com poucos amigos à sua volta para auxiliá-lo, ele lutou longamente sem desanimar contra aqueles demônios, embora muitas vezes ficasse envolto em fogo e machucado com muitas feridas. Mas por fim, ele foi golpeado e lançado ao chão por Gothmog, senhor dos Balrogs, o único Balrog conhecido pelo nome. Embora os filhos de Fëanor tenham lutado contra os demônios de fogo e os dispersado, Fëanor morreu de seus ferimentos logo depois. Gothmog, o alto-capitão de Angband e senhor dos Balrogs, matou não apenas Fëanor, mas mais dois outros elfos posteriormente, Fingon e Lord Ekthelion. Ele reapareceu em vários outros grandes conflitos, incluindo a Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa, e a Nirnaeth Arnoidied, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Durante a Nirnaeth Arnoidied, Gothmog enfrentou o então alto-rei do Snowdor, Fingon. Cercando o rei e jogando de lado Turgon e Húrin na direção do pântano de Serer, ele combateu duramente contra Fingon, que sozinho, com sua guarda morta em volta dele, o rei élfico lutou até que outro Balrog veio por detrás e lançou uma correia de fogo à sua volta. Então Gothmog o golpeou com seu machado negro e uma chama branca saltou do elmo de Fingon quando ele foi rachado. Assim, o corpo de Fingon foi reduzido a pó e sua bandeira azul e prateada foi pisoteada na poça de seu sangue. Depois disso, Húrin, pai de Turin Turambar, que havia ficado sozinho em uma luta violenta contra as hostes de Morgoth, foi preso e levado a Angband por Gothmog com zombaria. No ano 510 da Primeira Era, Gothmog e as forças de Angband cercaram a cidade oculta de Gondolin. Eles romperam os portões do norte e invadiram a cidade. Gothmog, porém, foi confrontado pelo elfo Ecthelion da Fonte, na praça mesma do rei Turgon. O texto mais detalhado sobre Ecthelion e seus feitos durante a queda de Gondolin é o capítulo A Queda de Gondolin, no Livro dos Contos Perdidos, parte 2, conforme veremos a seguir. Durante o cerco da cidade, Ecthelion conduziu seu povo para a batalha acompanhado pela música de suas flautas, e grandes foram os danos causados ao inimigo por suas longas e brilhantes espadas. Eles adentraram a zona sul da cidade, depois de ter sido anteriormente mantida em reserva. Tão terrível era sua voz ao comandar o saque das espadas e as mortes que se seguiram, que seu nome se tornou um terror entre o inimigo e um grito de guerra para os Eldar. Lutando bravamente lado a lado com Tuor e sua casa, eles afastaram os orques até que o portão quase foi retomado. Disse que Ecthelion e sua casa da fonte mataram mais orques do que jamais haviam sido mortos, em todas as batalhas de elfos e orques combinadas. Ecthelion matou três balrogs e sua espada feriu o fogo deles. No entanto, os dragões reforçaram o exército de Melkor, e em menor número eles tiveram que recuar. Ao fazer isso, o braço esquerdo de Ecthelion foi ferido e seu escudo caiu no chão. Tuor conduziu o elfo e o levou embora, e ambos se juntaram aos demais líderes restantes na Praça do Rei. Naquele lugar estava a grande fonte do rei, e Ecthelion recuperou suas forças bebendo dela. Enquanto sete dragões lideraram as forças inimigas em direção à Praça, o exército restante de Gondolin começou a recuar. Todos, menos Ecthelion, que permaneceu perto da fonte, em um ato de bravura que foi lembrado como o mais valente em todas as canções ou em qualquer conto. Lá, Gothmog derrotou Egalmoth, o senhor da casa do arco celestial de Gondolin, mas Ecthelion se pôs no meio do confronto. Durante o duelo, Ecthelion foi ferido na mão e perdeu sua espada. Gothmog estava prestes a desferir um golpe com seu chicote quando Ecthelion pulou e enfiou a ponta de seu capacete no corpo de Gothmog. E entrelaçando suas pernas com as do inimigo, ambos caíram na fonte do rei. As águas apagaram as chamas do Balrog e ele afundou naquela fonte e morreu, assim como Ecthelion, que também afundou por causa de sua armadura de aço. Outro que também combateu contra um Balrog na mesma ocasião foi Glorfindel. Eles duelaram sobre um pináculo de rocha em um lugar alto em Gondolin, e ambos caíram para a ruína no abismo. Nós podemos ver esse embate e um pouco mais sobre Glorfindel em um outro momento. Após a Guerra da Ira, onde toda a hoste maligna de Sauron foi liberada de Angband, após a derrota de Morgoth, é dito que alguns Balrogs escaparam da destruição de Beleriand e se esconderam no subsolo, em lugares inacessíveis nas raízes da terra, e ninguém nunca mais ouviu falar deles posteriormente. Apenas um Balrog reapareceu após a derrota de Morgoth. Na Terceira Era, os anões de Kazadun involuntariamente acordaram um Balrog enquanto escavavam e mineravam Mithril, abaixo das montanhas nevoentas. Esse Balrog mais tarde ficou conhecido como a Ruína de Durin, e os anões foram consequentemente expulsos de Moria pela presença destruidora da criatura. Este ser foi encontrado pela Sociedade do Anel em janeiro de 3019, e como já vimos nesse vídeo aqui, antes de entrarem em Moria, Gandalf não sabia que a Ruína de Durin se tratava de um Balrog. E não, ele não sabia. Essa coisa dele querer evitar passar por Moria porque sabia que tinha um Balrog ali é coisa do filme do Peter Jackson. No livro, é dito que o Balrog de Moria tinha na mão direita uma lâmina semelhante a uma língua trespassante de fogo, e na esquerda segurava um açoite de muitas correias. A Sociedade correu para a ponte de Kazadun, pois este era um adversário maior que qualquer membro da Sociedade. Quando alcançou a ponte, a sombra do Balrog estendeu-se como duas vastas asas, e saía-lhe fogo pelas narinas. Mas Gandalf manteve-se firme, e em um duelo de Maia contra Maia, Gandalf tentou rechaçar o demônio brandindo a chama de Anor, e ordenando-o, não podes passar. Gandalf golpeou a ponte à sua frente, e o cajado se rompeu e ele caiu da mão, mas a ponte quebrou-se bem aos pés do Balrog, e ele despencou no abismo com um grito terrível. Mas enquanto caía, ele vibrou seu açoite, e as correias chicotearam, e se enrolaram nos joelhos do mago, arrastando-o para a beira. E antes de cair, Gandalf gritou, Correi, tolos! E sumiu. A luta de Gandalf e o Balrog continuou o abismo abaixo, e o mago depois contou a Aragorn, Legolas e Gimli como lidou com o terrível demônio. Longamente caí, e ele caiu comigo. Seu fogo estava ao meu redor. Fui queimado, então mergulhamos na água profunda, e tudo ficou escuro. Era fria como a maré da morte, quase congelou-me o coração. Ali cheguei, por fim, aos mais remotos fundamentos de pedra. Ele ainda estava comigo. Seu fogo estava extinto, mas era agora uma criatura de lodo, mais forte que uma serpente estranguladora. Gandalf e o Balrog combateram debaixo da terra, até que o demônio de fogo fugiu do mago por túneis escuros, não escavados pelo povo de Durin. Gandalf o seguiu, até que eles subiram o suficiente para encontrar a escada interminável, a qual levava até a torre de Durin. No Pico de Prata, o Balrog enrompeu em chama novamente, e a montanha estava coroada de tempestade, trovões e raios. Naquela batalha, Gandalf prevaleceu sobre seu inimigo, e o último Balrog, do qual se teve notícia, caiu da altura e fraturou o flanco da montanha, onde o atingiu em sua ruína. E Gandalf também foi morto, mas ressuscitou posteriormente e foi enviado de volta, pois seu trabalho na ajuda aos povos da Terra-média ainda não tinha acabado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like agora, pois isso é muito importante. Verifique sua inscrição e compartilhe com alguém que também gosta de O Senhor dos Anéis e as várias histórias da Terra-média. Mando um abraço aos membros do canal e sejam bem-vindos novos membros. Obrigada pelo apoio e contribuição de vocês. Até a próxima e valeu!